Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu hoje estou aqui para gravar um vídeo que eu já devia ter gravado há séculos porque eu estou aqui para vos mostrar hoje os meus presentes de aniversário e eu já fizemos no dia 25 de junho, mas eu estive até ao final de agosto, início de setembro para receber um presente e por sinal o presente assim mais esperado de todos. Portanto, peço imensa desculpa, mas pronto, aqui estou eu hoje para vos mostrar. Este vídeo não é todo para me gabar, até porque eu recebi muito pouca coisa, mas assim, coisas palpáveis foi muito pouco porque eu estou naquela idade em que a minha família já não me pode dar brinquedos e então dão-me basicamente dinheiro e assim eu posso gastar naquilo que quero e pronto, é muito mais fácil para eles. É muito melhor para mim porque eu assim posso gastar naquilo que realmente quero. Eu vou começar por vos falar de um presente, que foi um presente que foi algo assim muito simbólico, muito inesperado e portanto soube muito bem. No dia do meu aniversário eu estava a trabalhar, eu trabalho numa clínica dentária porque eu sou médica dentista, para quem não sabe e nós temos um gabinete estética lá do consultório e trabalho lá a Vanessa e eu nem sequer tenho muita confiança com a Vanessa, nós falamos assim ocasionalmente e é tudo assim muito conversas mais superficiais digamos assim, mas quando ela soube que eu fazia antes ela foi logo ao florista mais próxima e comprou um ramo de flores e eu fiquei de género, oh meu Deus, a sério, tipo ela não precisava, nós nem sequer temos muita confiança e então eu fiquei tipo, pronto, eu nem sequer gosto de flores, eu não lhe disse esta parte, mas pronto, eu nem sequer gosto de flores nem nada, mas gostei muito de receber aquele ramo porque foi mesmo sentido, foi mesmo inesperado, ela não precisava mesmo, então foi muito querida a parte dela e pronto e fiquei, não sei, fiquei sensibilizada, há realmente pessoas boas neste mundo. Outro presente de outra pessoa que também não tinha obrigação nenhuma de mudar nada, absolutamente nada, mas que mesmo assim teve a generosidade e teve a vontade de mudar e ainda por cima o que eu estou prestes a mostrar-vos é tipo amazing, mas pronto, já lá vamos. Foi de uma parceira aqui do canal, a Florbella Santos, ela basicamente é parceira aqui do canal e envia-me produtos de oriflame para eu testar com alguma regularidade e num dos envios que ela fez com alguns produtos de oriflame, ela juntou lá, isto foi o próximo do meu aniversário, ela juntou lá esta caneca com um pug, oh meu Deus, pronto. Quem já acompanha o meu canal há algum tempo sabe que eu adoro pugs, quem não me conhece, pronto, fica agora a saber que eu sou absolutamente louca, fanática por pugs, pronto. Então isto é a coisa mais fofa de sempre, ela comprou isto na Primark e este pug é a coisa mais fofa de sempre, olhem só para ele, ele é tipo maravilhoso, a sério. Eu no meu aniversário normalmente trato-me sempre bem e compro sempre um presente de mim para mim, gosto sempre de o fazer e eu queria comprar há muito tempo este produto que estou prestes a mostrar-vos que é a Vita Lumière Aqua da Chanel, portanto é a base deles, super famosa, já muita gente fala dela há muito tempo. Duas das minhas youtubers favoritas falavam muito sobre esta base que são a Fleur de Force e a Hannah Georgina, vou deixar os links para os canais delas lá em baixo na caixa de informações e elas tipo falavam maravilhas disto há séculos, então eu já estava há séculos para comprar isto, mas pronto, como é assim uma base mais cara, eu ficava sempre assim um bocadinho de pé atrás, não sei se vale a pena, não sei o quê, pronto. Então este ano foi o ano, eu comprei finalmente a Vita Lumière Aqua da Chanel, não me arrependo nada, ela é maravilhosa, fantástica, como toda a gente diz, não é mentira nenhuma, ela é mesmo ótima. Ela custa a volta dos 40€, mas eu ainda por cima aproveitei o desconto de 20% na perfumes e companhia, aproveitem os descontos deles que são maravilhosos, portanto é uma base cara e 20% faz uma boa diferença. Usadores também comem, a embalagem é giríssima, a fórmula da base é espetacular, é uma base que é, como é que eu vou dizer isto, é uma base que é à base de água, não sei se me fiz entender, mas pronto, tem água na sua composição, inclusive antes de nós usarmos nós temos que agitar, que é para a água misturar-se com a base e pronto, e realmente é muito leve, dá aquele efeito de segunda pele, estão a ver, mas cobra as imperfeições, uniformiza o tom de pele, mas mesmo assim fica um efeito muito natural, adoro completamente, não me arrependo nada, voltaria a comprar sem dúvida nenhuma e portanto não me arrependo nada de ter comprado, foi um excelente presente de mim para mim e aconselho-vos definitivamente e é aquele tipo de base que segundo as revisões que eu já li e que já vi, é uma base que agrada a muitos tipos de pele, já ouvi pessoas com a pele seca a dizerem que gostam, pele oleosa, pele mista, portanto é uma base que agrada a muitas pessoas, adapta-se a muitos tipos de pele e portanto, fantástica a série, recomendo vivamente. Dos meus pais eu recebi o livro 10, que é o último livro em português das Crónicas de Gelo e Fogo do George Martin, quem já me acompanha aqui também já sabe que eu adoro as Crónicas de Gelo e Fogo do George Martin, assim como a série Game of Thrones, que basicamente é inspirada nestes livros e tanto a série como os livros são tipo 5 estrelas, maravilhosos mesmo e eu estava muito ansiosa já por ter este livro e na altura em que eles me ofereceram no meu aniversário, eu estava a acabar de ler o 9, portanto veio mesmo em boa altura, já estou a ler este obviamente e estou tipo a devorá-lo, adoro e recomendo muito, é uma leitura fantástica, é um enredo fantástico, é um escritor fantástico, é uma história fantástica, é tudo fantástico, basicamente. A série também, já agora aqui uma parte eu costumo falar muitas vezes das Crónicas de Gelo e Fogo e de Game of Thrones, a série e sei que muitas pessoas que me assistem às vezes são assim entre idades de 11, 12, 13 anos, se calhar para pessoas muito jovens, se calhar os livros e a série se calhar ainda são um bocadinho demais porque são muito gráficos e mesmo a leitura é gráfica, não sei se me faço entender e portanto são livros e é uma série um pouco violenta, envolve sexo e por vezes assim bastante, não é pornográfico obviamente, mas pronto, são cenas assim muito explícitas e portanto para pessoas assim muito jovens se calhar ainda choca um bocadinho, mas eu gosto bastante e acho que dá todo um interesse à série e aos livros e eu adoro e recomendo vivamente. O tal presente que só chegou no final de Agosto, início de Setembro, acho que noutros vídeos eu já disse o que é que foi, se não me engano, mas pronto, foi o meu novo telemóvel que veio nesta caixa aqui, é um telemóvel low cost, digamos assim de uma marca low cost, que são marcas que fazem telemóveis com excelentes especificações, estava difícil, mas a preços fantásticos comparados com telemóveis de marcas assim de topo e tipo a Apple e a Samsung, pronto, são especificações muito semelhantes, mas a preços imbatíveis basicamente. O meu é de uma marca chinesa que é a Jiayu e o meu telemóvel é um Jiayu G5S, que pronto, é assim, ele é um bocado inspirado no iPhone 5, aliás, o modelo dele é G5S, portanto, pronto, é este aqui, ele é maior que um iPhone e tudo mais, mas realmente nós, eu vou tirar aqui a capa só para vocês verem, por causa desta parte de trás e não sei o que, mas ele é maior e tudo mais, pronto, e é muito giro, eu adoro, eu tinha sempre telemóveis brancos, mas desta vez decidi apostar, brancos não, eu tinha sempre telemóveis pretos, mas desta vez decidi apostar num branco, que eles ficam super giros com as capas e não sei o que, e então eu comprei esta capa aqui floral, muito gira, pronto, e este álbum foi oferecido pelo meu namorado, isto foi comprado no final de junho, dia 28 de junho e ele só chegou em setembro, eu acho que foi só mesmo em setembro, ele tem uma excelente qualidade de imagem, ele é octa-core, tem um excelente processador, a capacidade de armazenamento também é fantástica, eu estava a precisar dele, então fiquei super feliz, foi mesmo assim, aprenda, e demorou montes de tempo para chegar, demorou mesmo montes de tempo para chegar, mas valeu super a pena, eu e meu namorado nós já falámos isto num outro vídeo, num vlog até, vamos fazer um vídeo acerca dos nossos telemóveis, porque este é low cost, lá está, e o dele também é low cost, mas o dele é da BQ, que é uma marca espanhola, que já se vende cá em Portugal em lojas físicas, e são excelentes telemóveis e pronto, íbamos fazer um vídeo acerca deles para falar um pouco mais, porque sei que há muitas pessoas que estão interessadas e eu acho que vale muito, muito a pena comprar estes telemóveis, porque verdade seja dita, os telemóveis duram para aí, nas minhas mãos pelo menos duram no máximo 2 anos, normalmente, e estar a dar 700, 800 euros de 2 em 2 anos por um aparelho, quando podemos estar a dar 200, 250, 300, acho que é economizar bastante, acho que vale muito, muito a pena, e são excelentes telemóveis, e lá está, é um telemóvel low cost, mas eu acho que ele é bonito, não sei, mas o que é que vocês acham, mas pronto, adorei mesmo, foi o meu presente, assim, mais esperado de todos, e valeu super a pena esperar por ele. A minha cunhada, a Patrícia, ela ofereceu-me produtos da The Body Shop, porque ela sabe que eu adoro a The Body Shop, aliás, nós vamos ao shopping e estamos sempre lá batidas a cheirar tudo e mais alguma coisa, a pegar em tudo, pronto, então ela ofereceu-me produtos da The Body Shop e eu fiquei muito, muito contente, porque são fantásticos, maravilhosos, eu adoro, a sério, então ela ofereceu-me este gel ducho aqui, da linha framboesa, e eu confesso que não gosto muito de framboesa, mas a The Body Shop tem a capacidade de tornar os aromas que eu menos gosto, em aromas fantásticos, eu não gosto muito de framboesa, mas isto cheira tão bem, a sério, eu adoro mesmo, e eu já tenho um gel ducho desta linha assim, com estas embalagens, tenho de papaya, e é maravilhoso, fantástico, super cheiroso, super fresco, super bom, e portanto, ainda não comecei a usar, mas estou muito ansiosa, porque ele é fantástico, cheira mesmo muito bem, e depois ela ofereceu-me um esfoliante de coco, com o qual ela fiquei muito, muito surpreendida, porque ele, eu gosto, lá está, eles têm mesmo o jeito para os aromas, a The Body Shop para mim é mesmo a minha loja favorita em termos de aromas e assim, isto cheira a coco, obviamente que sim, mas não é aquele coco assim, in your face, não é aquele coco assim mesmo explícito, é um cheiro a coco, mas com um toque assim de amêndoa, opa, cheira tão bem, é mesmo delicioso, mas à vontade de comer, ele tem umas partículas assim mais escuras, que são muito, muito esfoliantes, é mesmo assim abrasivo e faz mesmo, pronto, ele esfolia mesmo, mas ao mesmo tempo o creme que o envolve, o creme assim mais branquiçado que o envolve, é muito hidratante, é denso, é consistente, é um luxo esfoliarmos o corpo com isto, a sério, cheira bem como tudo, eu adoro mesmo, isto contém 300ml, é uma embalagem bem grande e este produto costuma estar muitas vezes em promoção por 8€ mais ou menos, portanto, o que eu acho um preço excelente por este produto. Para terminar, a Sephora ofereceu-me basicamente este conjunto de lip glosses, eu ainda nem olhei muito bem para isto, muito honestamente, mas pronto, é um conjunto de lip glosses, com 4 lip glosses, pronto, eles dão sempre assim um, para quem tem o Sephora, o cartão Sephora Black, eles dão sempre assim um presentinho e ele tem, portanto, 4 glosses e não sei o que, é muito fofo, ainda não sei se eu vou usar, se vou incluir num sorteio, não faço ideia, mas pronto, este foi o presente de aniversário deste ano deles, até diz aqui Happy Birthday e pronto, ainda não usei, não faço ideia se vou usar ou não, mas sabes sempre bem. E depois da Body Shop, eu aderi ao cartão deles e quando nós aderimos ao cartão deles, nós pagamos 10€ que depois revertem, portanto, podemos usá-los no mês do nosso aniversário, ou seja, nós estamos a pagar pelo cartão e não estamos, porque depois podemos usar esses 10€ que pagamos para o fazer no mês do nosso aniversário e então eu aproveitei para comprar coisas na Body Shop, que já não sei o que é que foi, mas eu acho que foi um esfoliante de mirtilo, mas já não tenho a certeza, mas pronto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se inscrevam para mais vídeos, os links para as minhas redes sociais estão lá em baixo na caixa de informações e nós vemos-nos no próximo vídeo. Até a próxima!